Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse pano de prato com esse barrado em crochê é um pano amarelo da marca Itatex, um pano bem grande com a medida de 75 por 45 cm tem esse desenho e eu utilizei a linha da Anne na cor tangerina para fazer o barradinho e o barrado é esse, eu não tenho esse barrado ainda passo a passo dele no canal, mas eu vou fazer vou virar ele na parte de cima para mostrar o tamanho que ele ficou ele é um barradinho do tamanho médio feito com quatro carreiras e ficou com 6 cm de altura é um barradinho fácil, rápido e econômico pode ser utilizado qualquer tipo de linha então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo e aí